Música Novamente juntos no programa Vida Além da Vida Hoje falando com Heloísa Pires Falando sobre Kardec Porque dia 3 Comemoramos a data do seu aniversário Então nada melhor Do que falar com Heloísa Pires Sobre Kardec Kardecista como a menina Nossa, e o Chico também E meu pai Dia 3 de outubro Comemora-se o nascimento de Allan Kardec Que nasceu Hipólite Leão Denizade Rivail Em 1804 Só que ele adotou esse Pseudônimo somente por volta De 1850 Por que ele não quis Mais assinar Seu nome verdadeiro, Heloísa? Ele ficou sabendo Que ele havia sido druida Lá nas galhas No tempo em que os druidas Apresentavam uma religião Que Kardec comparou com o espiritismo E disse É a mesma verdade Quando ele soube disso Em homenagem a essa encarnação Que deve ter sido belíssima De druida Ele adotou o nome que ele tivera lá Allan Kardec Ficou lindo Só que trouxe confusões também Sua viúva Amélie Boudet Foi bruscamente interrogada Sobre isso Sendo ridicularizada No processo dos espíritas O papel A que foi isso? E como ela se defendeu? Olha, ela foi uma mulher maravilhosa Forte, brilhante Mas estava Naquela época Com mais de 85 anos Ela tinha acho que 88, 89 Não era a hora Para fazerem isso E disse que o juiz Era mal educado Bruto E ela respondeu Sempre defendendo o marido Sempre O problema surgiu Com o médium Que falsificava as fotografias Contra ela Não havia nada Mas ela foi chamada Como testemunha E ela Quando ele perguntou Sobre o nome Eu adorei Ela diz Mas vários escritores Usam pseudônimo Isso não tem nada errado Quantos usam? Então isso o juiz Deixou passar E não aconteceu nada Porque nunca Amélie Boudet Fez nada errado E defendeu o marido Com todo o amor Que ela possuía por ele Qual a importância Do papel de Kardec Na copilação dos dados Para a formação Da doutrina espírita? É a luz maior É a luz maior Ele é tudo Na constituição do espiritismo Na codificação Foi escolhido a dedo E o pai dizia Se alguém acha Que Kardec está superado Trate de se atualizar Na doutrina Porque o trabalho Porque o trabalho de Kardec É um trabalho de gigante É insuperável E ele ainda teve A assessoria constante Da equipe do Espírito Da verdade Espíritos de luz Dirigidos por Jesus De Nazaré O que ocorreria Se Kardec Desistisse da sua tarefa? O espiritismo Viria da mesma forma? Kardec diz Com a humildade Que ele possuía Que se ele não Fizesse o trabalho O que eu faria? Mas acho que Com a capacidade Intelectual e moral De Kardec Seria difícil encontrar Seria um pouco Menos qualificado Mas Kardec Nem por um minuto Exitou na grande tarefa Deixou de lado O seu nome famoso Deixou de lado Os livros Que tiraram Da Universidade de França E cumpriu Sua tarefa Com idealismo Com coragem Com amor O que ocorreria Se Kardec Desistisse da sua tarefa? O espiritismo Viria da mesma forma? O próprio Kardec Diz Mas eu não acredito nisso Que se ele falhasse Outro viria Mas com a grandeza O raciocínio A lógica de Kardec Eu creio que seria difícil Encontrar É Eles talvez Demorassem um pouco mais Mas se eu E nós temos a certeza Que é o consolador prometido Teria que vir Mesmo que Kardec Reencarnasse outra vez Não é? Certo Certo Então A gente tem quase a certeza Que teria que vir É a terceira revelação Mas ele foi escolhido Por várias qualidades Que ele tinha Sem dúvida Por que Kardec Considerou Sócrates E Platão Como percursores Do espiritismo Exatamente Porque eles desenvolveram Os conceitos espíritas Sócrates e Platão Como o espiritismo Naquela hora Não existia com esse nome Eles acreditavam Na mesma verdade Que o espiritismo Apresenta Na reencarnação Na comunicação Com os espíritos Sócrates conversava Com o seu espírito Platão diz que Havia visto Não sei quantas Encarnações Dele mesmo Então realmente Vieram preparar Com outros mestres Né Nena Foram muitos Foi uma longa Preparação E o que mais brilhou Jesus de Nazaré Não se pode explicar Estas percussões De um espírito Depois do outro Sem se aceitar A lei da reencarnação Não dá Porque como vão Enriquecendo Claro Intelectual Melhorando moralmente Os grandes inventores De onde vieram Então diz assim Ah mas Poucas religiões Aceitam a reencarnação E mesmo a católica Que não as aceita hoje Já aceitou Não é Na origem Estava a reencarnação Claro Durante muito foi a Conselho de Niceia E a esposa de Constantino Que foi tirar Que ela disse Que não ia nascer escrava Que era o momento É aí Foi tirada a reencarnação Então Não se explica Esses grandes filósofos Já tinham noção E sabiam exatamente Que não podia ser Uma evolução só Uma pessoa tão sábia E a outra ignorante Deus seria injusto Claro Foi Kardec Quem criou O termo espiritismo Sim Ele criou O termo espiritismo Era usado Espiritualismo Mas ele definiu Colocou Os pingos Nos diz Kardec era um cético Isso foi bom Para as pesquisas Com os médios E os espíritos Se ele fosse Um místico Um fanático Nós não teríamos A codificação Tão bonita Seria uma loucura Não seria uma loucura Ele Eu creio Que sempre ele Trouxe dentro dele Aquele conhecimento Só que precisou Um estímulo As mesinhas girantes Para aquilo vir à tona E o trabalho dele Foi incrível Realmente Entre os druidas Ele conhecia tudo Ele tinha semente Não, Eluísa? Tinha Só foi a hora De brotar Esta semente Mas Dentro Do conhecimento Dele Daquela Maneira De sentir A doutrina Nós não diríamos Que ele era cético Era realmente Uma pessoa Que estava esperando Chegar a coisa Ele era muito assim Pesquisador Racional Mas também Não acredito Que ele não acreditasse em nada Ele devia ter uma Uma religião da alma Quem não acredita em nada Não procura nada Não aceita Não aceita Não vai ver as mesas girantes Claro Ele brilhou intensamente Em tudo Por que os próprios espíritos Previsavam o que Kardec Escrevia Por que que ele dava Aos espíritos É porque Ele achava Que o trabalho Era deles Ou ele Estava também Estudando O que os espíritos Diriam Dizia hoje Uma coisa E depois Contradizia Como ele teve Um trabalho enorme Consultando mais de mil médiums Trabalhando com duas meninas Uma de 15 E outra de 16 E a revisão feita Com a senhorita Jafé Também de 16 Ele precisava Que uma revisão Fosse feita Por pessoas competentes Ninguém na época Conhecia Era ele E o mundo espiritual Então ele teve Que trabalhar Com revisões Feitas pelo mundo espiritual O que deu muito certo Por uma pessoa Que não tivesse Consciência De coisa alguma Seria realmente Mutilar A própria Fenômeno Lembro um dia Que eu não sei Que pequeno erro Ele cometeu No livro dos médios A equipe do espírito Da verdade Bateu na parede Embora ele não tivesse Uma mediunidade Ostensiva Para avisá-lo Que havia um erro Que ele consertou Daí a segurança Do trabalho de Kardec Vamos a um breve intervalo Voltamos em seguida O programa Vida Além da Vida Tem o apoio cultural Da Livraria Espírita União Adquira estas e outras Importantes obras Na Livraria Espírita União Sempre as melhores Publicações espíritas do país Livros de todos Todas as editoras espíritas Descontos especiais Para centros espíritas Associações Livrarias E clubes de livros Livraria Espírita União Avenida Rangel Pestana 233 Ao lado da estação C do metrô Voltamos Com Vida Além da Vida Hoje conversando Com Heloísa Pires A obra do Espiritismo Assim como nos trouxeram Os Espíritos Através de Kardec É obra do Espiritismo Então É obra dos Espíritos Mas é de Kardec É a verdade É a verdade vai surgindo Uma tarefa maior Trazer de volta Os ensinamentos De Jesus de Nazaré Você está falando Da responsabilidade Que nós temos Dentro do Cristianismo Na codificação Porque há pouco tempo De vez em quando Volta Alguns espíritas Querendo exatamente Que o Espiritismo Não tenha Esta responsabilidade Por exemplo Como o Evangelho Dentro da codificação Por quê? Olha É difícil ainda Entenderem perfeitamente A obra de Kardec Eu não sei Se eu não tivesse Meu pai Se eu teria compreendido A importância O valor A grandeza Do trabalho Desse francês Maravilhoso E é difícil Compreenderem também Que o Espiritismo Visa a transformação Moral Tinha que estar Ligada A parte Do cristianismo É lógico A cartilha De amor De Jesus De Nazaré Está no Evangelho Segundo o Espiritismo Toda a mãe É o próximo Como a si mesmo E Kardec Fala e repete Nos seus discursos Sempre A caridade A chave Do progresso Moral É preciso caridade 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 Agora Quando se interpreta Caridade Até os Espíritas Atribuem Que a caridade Que se fala No Espiritismo É a caridade material Então não existe caridade Espiritualmente falando É a mais difícil Não é? É a mais difícil Perdoar quem nos magoa Não ferre que o conchês Será ferido A parte de caridade espiritual Se desconhece tanto Então o Espírita Normalmente acha Que caridade é caridade Distribuir bens materiais Talvez seja mais fácil Né, Nena? É muito mais fácil Por exemplo Você fica feliz Você arruma uma cesta Dá pra alguém Faz bem pro seu coração É maravilhoso É indispensável É necessária Mas também Dois cônjuges Que tem que se suportar E passa uma vida junto Um filho difícil Que vem como um estranho Na família Não sendo E que cria caso E que se entrega A atos errados Eu acho que é a caridade Mais difícil Ah, sem dúvida Perdoar, amar Compreender, tolerar Outro problema Dentro da doutrina Que muita gente Deturpa E custa entender Kardec tinha um guia espiritual Que se autodenominava A verdade Ele chegou a descobrir Quem era Uns dizem que a verdade É Jesus Eu acho que é o dirigente De todos esses espíritos De luz Que trabalham com Kardec Jesus Só poderia ser ele Só poderia ser Porque que outro Poderia representar a verdade É Então existe Mas era Jesus o guia Não Era uma equipe também Era uma equipe Mas sem dúvida Jesus Dirigia essa equipe Junto com Kardec Não é? Eu acho Jesus Coordenava Escolheu E dirigia Porque ele Também cuida da terra Vela por todos nós E prometeu Continuar olhando por nós E já naquela época Precisava Realizar a tarefa Confirmando O que ele trouxera No cristianismo É E mais Também Isto sela O conjunto da obra Não é? É verdade Dá o testemunho É verdade Porque ele prometeu Vos enviaria o Consolador O Paráclito E vós o entendereis E ele ficará convosco Está difícil entendermos Mas temos que entender Hoje em dia Por exemplo Quando se fala Espírita É um balaio de gato Tudo que se fala Dentro de comunicações espíritas De mensagens De livros De peças Coisas espirituais É tudo espírita Agora A tal história É espírita Com Kardec Ou se é espírita Com todo este balaio Nossa Não entenderam Kardec chama atenção Para estudar a linguagem João já havia dito Caríssimos Não creiais em todos os espíritos Verificais se são de Deus Kardec diz em Agênesis Um só espírito Pode estar enganado Ou ser enganado Um só homem Pode estar errado O que da segurança A doutrina É seu caráter universal Pois é Você fala agora No caráter universal Agora A codificação Foi naturalmente Preparada Codificada Na França Na França Ele Já eram pessoas preparadas Que vinham Dentro da cultura europeia Práticas espíritas Outras Surgiam em várias partes Do universo Nas índias Nas Áfricas Eram trabalhos espíritas Ou espiritualistas Espiritualistas Logo no início Lembra do livro Dos espíritos Tem a diferença Entre espiritualismo E espiritismo Espiritismo É todos aqueles trabalhos Estudados à luz da ciência A dificuldade hoje Entre muitos espíritas É exatamente isto Pega um livro Que não é espírita É espiritualista Mas ele é vendido Como um livro Espírita Vai num centro Que é espiritualista Obtei uma mensagem De rádio De televisão Num jornal É espiritualista Agora espírita Agora espírita É Jesus Kardec Jesus e Kardec Outro dia Aliás um senhor Perguntou pra mim Mas o A Umbanda O candomblé Não vem do espiritismo Eu disse Respeitamos Amamos Mas veio da África A Umbanda Os nossos negros Talvez estivéssemos Entre eles Mas eles trouxeram Práticas africanas Que misturaram Com a igreja católica Na mesma época Em que Kardec Na Europa Codificava a doutrina É lógico Talvez na mesma época Ou muito antes Agora é preciso Analisar Separar o joio do trigo E as pessoas dizem Ah é fanática Não Como você disse Respeitamos Profundamente Nossa Queremos bem Às vezes O mesmo espírito Se comunica aqui e lá Mas aproveitando A mediunidade Claro E inclusive A Umbanda Agora gosta De estudar Kardec É um degrau É verdade Mas os costumes Seriam isso Os vultos Os espíritos Que aparecem São denominados São Jorge Vieram da igreja católica Claro Da fusão Sem dúvida Houve uma cartomante Na época de Kardec Que identificou Que ele tinha Uma tiara espiritual Qual foi sua reação? Ele não gostou muito Mas depois Mais tarde Quando ele codificou O espiritismo Toda a parte do mundo Vinha cartas Perguntando Dando parabéns a ele Aí ele entendeu Era um símbolo De uma possibilidade De auxiliar o planeta Terra Numa forma De maior evidência Então quando ela O reencontrou Ela disse Olha Você viu Você criou o espiritismo Você conseguiu Adeptos Você está iluminando A terra Mas é claro É o título É o título que aceitava Ser chamado Irmão em crença É Dizem que ele gostava Eu acho que ele aceitava Também o título De professor De apenas irmão Sem dúvida Ele gostaria Pelo que eu leio De ser tratado Como um igual A todos nós Na sua humildade Ele não queria ser um papa Não queria um vaticano Sem dúvida Por que que Kardec Reconhecia Que o espiritismo Era antigo Na conclusão Do livro Dos espíritos Kardec Ressalta Cinco fases Do espiritismo Quais seriam E em que Nos encontramos Atualmente Luísa Agora Nos encontramos Na reforma moral É a nossa última Chance De penetrarmos Em regiões De luzes Caso contrário Vamos renascer Em planetas Inferiores Não por castigo Mas para podermos Continuar Nossa aprendizagem Uma escola Que nos aceita Espíritos rebeldes Mas nós não Nós vamos já Para uma Para uma escola melhor E foram várias As fases Ele considerou Na conclusão Do livro Cinco fases Uma das fases Foi o antagonismo Entre materialismo E espiritismo Ou seja São dissemelhantes Não combinam E o materialismo Gera os problemas Atuais O homem egoísta O homem orgulhoso O homem que quer Encher seu apartamento De dinheiro Em nome do que? O homem que só Pensa em si mesmo A outra fase Foi a fase Da compreensão melhor Da finalidade Do espiritismo Que é Tornar o mundo melhor Por que Kardec Recomendava Prudência Para com os espíritos E precisaria Recomendar ainda hoje Nem aceitam Qualquer mensagem Tem gente que diz O Chico diz E por que não disse Quando o Chico Estava encarnado Eu Ultimamente Tenho dito Ora Por que Emmanuel Não assinou Nas obras Porque ele era o responsável Pela parte espiritual Assim como Kardec Foi pela codificação Nossa Assinasse Ele disse Ele dizia assim Aleatoriamente E as vezes As vezes de madrugada No ouvido O que que é isso O Chico nunca foi Não se pode acreditar Que Chico tenha sido Tão leviano Não é Até marca a data Para a terra acabar O que que é isso Gente Um espírito grande E qualquer mensagem Que apareça Todo mundo acredita Manda um para você As vezes com uma besteira Eu paro e falo Eu não acredito Que acreditem em tudo Felizmente Não são tantos É uma pequena minoria Prudência Para os espíritos Kardec recomendou E nós vamos continuar O assunto No próximo programa Porque falar sobre Kardec É realmente gratificante Não é Elisa? É desgotável Até o próximo programa Se Deus quiser Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto